Mas vamos ao caso específico de Adrielson. Adrielson é um atleta que terminaria o seu contrato com o clube, agora no final, no dia 31 de janeiro de 2021. Vocês conhecem a regra que gerem os contratos de jogadores, pela lei Pelé. Esse jogador estaria disponível para fazer pré-contrato já seis meses antes do encerramento do seu contrato. Ele fica livre. E a informação que a gente tinha na época, noticiada pela imprensa, é que o jogador preferia não assinar um contrato com uma renovação e seguir livre. Depois de algumas negociações, me parece, é isso que eu digo, me parece porque eu não vi, o jogador aceitou renovar esse contrato para o esporte. E aí vamos falar o que a gente tem aqui. Esse contrato foi prorrogado até 31 de julho de 2023. E automaticamente esse jogador foi emprestado por Emirados Árabes. Com o empréstimo até o dia 31 de junho de 2022. É a data do empréstimo do Atiel. Esse empréstimo não teve ônus, os povos não recebem nada por esse empréstimo. Não houve, é o primeiro ponto. Não houve a previsão de nenhum pagamento por esse empréstimo. E a única coisa que há prevista é, se o clube fizer, o clube árabe, fizer a opção de compra pelo atleta, que eles tenham até o dia 31 de maio para exercer esse direito de compra, se eles fizerem, eles têm que pagar um milhão e meio de dólares. Um milhão e meio de dólares americanos. Esse é o valor estipulado no contrato de cessão dos direitos desse atleta. Desse um milhão e meio, como é que está dividido no contrato? O esporte, depois de um termo aditivo, o esporte tem direito a 25% desse valor. 25% do esporte, 40% pertence ao atleta e 35% possui o investidor. Esse foram os termos do contrato do atleta Adrielson. Então, é isso que a gente tem a dizer sobre esse atleta. A gente vem aguardando, como eu disse, o clube ter até maio do ano que vem, até o final do mês de maio de 2022, para se manifestar sobre o interesse ou não de permanecer com o atleta. Caso o clube permaneça com o atleta, ele tem que fazer esse pagamento de um milhão e meio de dólares. Caso eles optem por não utilizar mais esse jogador, ele retorna ao esporte para cumprir o contrato até julho de 2023. Com relação a atletas da base, Augusto, que eu perguntei para você, o percentual de alguns jogadores promissores aí, você tem também exigido demais, assim, de cabeça de repente, mas você pode alertar o torcedor nesse sentido, porque a gente sabe dos contratos, né? Percentuais que ficaram com o Sport, TX, fulano. O Flamengo ficou com 60, com 70, com 30, sei lá. Estou aqui porque tiveram alguns anúncios nesse sentido. Você tem como tranquilizar o torcedor ou não, independente, até porque o contrato foi assinado antes da tua entrada no clube, né? Exato. Não tem nenhum contrato que foi assinado recentemente. Todos eles foram renovados ou prorrogados em gestões passadas. O que eu posso dizer para o senhor do Sport, daqueles atletas que estão no Sport hoje, tem alguns que estão fora, como você citou, com esse mecanismo que o Sport cedeu o jogador e mantém no percentual, eu estou falando dos que estão no clube hoje. Os que pertencem, os que têm. Porque você tem uma diferença entre direito econômico e direito federativo. Aqueles que pertencem, que o direito federativo é do Sport, que ele está vinculado ao Sport, tem contrato novo com o Sport, todos eles, eles têm a maioria dos seus direitos econômicos, a maior parte dos direitos econômicos desses atletas pertencem ao Sport. Alguns com percentuais diferentes dos outros. E aí o presidente Yuri autorizou, inclusive, que a gente divulgasse, para evitar isso, divulgassem de forma simples e de fácil compreensão, alguns dados, não sobre valores, mas sobre vigência de contrato e sobre percentuais que o Sport detém sobre esses atletas. A gente está preparando isso para divulgar, assim que estiver pronto esse material. E aí esse material vai se vir, para que se evite também essas especulações que a gente viu no dia de ontem. A gente está preparando, Colchões e Travesseiros Tropical Colchões e Travesseiros Tropical E aí